Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Bom, eu estou passando para falar um pouquinho do cardápio da minha letiva, tá bom? Então, eu vou falar sobre o tema e o que nós iremos desenvolver durante o projeto. Então, o tema da minha letiva é a química lúdica. Então, como o nome já diz, a química, só que nós iremos trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma mais simples, um pouco mais divertido, uma forma tranquila, em que nós iremos usar muitos exemplos do nosso próprio cotidiano para entendermos as fórmulas químicas, os elementos químicos da tabela periódica, o que compõe as substâncias que nós utilizamos no dia a dia. Então, será um trabalho muito voltado para algo que está presente no nosso dia a dia. Então, todos vocês estão convidados para participar da minha letiva, tá? Todos vocês serão muito bem-vindos, receberei com todo carinho, toda dedicação, para juntos desenvolvermos um excelente trabalho e obtermos ótimos resultados, tá? Lembrando que nós iremos desenvolver também muitas atividades pensando em provas externas, como vestibulares, ENEM, né? Que é o foco aí para quem está com dificuldade em química. Então, nós iremos trabalhar também essas avaliações externas, só que dentro do nosso projeto, tá bom? Então, espero que vocês gostem e que vocês venham para a minha letiva. Beijos!